O stralha chegou, é o Cleitinho tá, ha ha ha, teve um Zé Oxe, é só isso a minha parte, pô Antônio oficial, dá o play na puta Eu sou o dono do caninho, porra É o meu chat Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consegui ficar longe dessa assurrada Olha que mina louca brigando de madrugada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa assurrada Toda raiva passa, sempre brota de casa Sim, 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 sim Ela completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela E tá, tá digitando na favela É voo, sempre quer jogar na minha cara Toda raiva passa, sempre quer jogar no ganu, 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 ganu Segura a nossa estrela Totalmente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela E tá, tá digitando na favela É voo, porque minha vida é toda a request Ai, meu Deus N, N, N N, 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 Ca, no Vinte Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consigo ficar longe dessa surtada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapão viciado perdido na rava safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Toda raiva fácil e sempre brota legada Simplesmente ela Completamente viciado na rava dela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que parra tá digitando na favela É voo Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Sempre quer jogar no gato, no gato, no gato Segura nós, pessoal Simplesmente ela Completamente viciado na rava dela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que parra tá digitando na favela É voo Minha viciada, minha viciada Ai meu Deus N, 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 KKLUVITE Tchau, tchau